Bem minha gente, como havíamos prometido, agora você vai conhecer mais uma empresa do grupo Tuca. Estou aqui com o Tuca, que ele vai dar a saída, o pontapé inicial, você vai conhecer agora a única cidade na região, também com essa categoria que é a Fox Locadora. Tuca, parabéns mais uma vez. Gratidão. Gratidão. Como surgiu aí a Fox Locadora? Na realidade, eu já tinha loja de carro, né? Trabalhava com carro normal, como eu trabalho até hoje. E uma vez eu vendi o carro para a Compromem, foi o primeiro carro que eu vendi para ela, vendi o carro para eles e eles precisavam de um carro reserva. Entendi. Aí, como assim, eu não tinha carro com seguro, eu catei um carro da particular meu, que tinha seguro, e emprestei para a Compromem. Ficaram 15 dias até o carro chegar, que fizeram no CNPJ, então demorou 15 dias para a entrega do carro. Para eles não ficarem sem o carro na empresa, eu acabei cedendo meu carro particular para eles. Entendi. Aí, depois, a pessoa veio me perguntar, ó, quanto que ficou o aluguel e tal, assim, sem assado. Aí, despertou o interesse de locação. Dei a luz. Luz, porque na cidade, todo mundo precisa e não tem na cidade. Aí, eu criei essa marca Fox, né, locadora, que foi no dia 19 de 11 de 2013, que é a data que ela se iniciou, né. E vou passar um pouquinho para as meninas agora para falar um pouquinho sobre a empresa, do que nós oferecemos para a Mococa e região. O Tuca, e onde fica a base da Fox locadora? Nós temos cinco empresas. A Fox locadora fica onde? A Fox e o Tuca, elas se localizam no mesmo prédio, porém escritórios diferentes, entendeu? E a base onde ficam os veículos é em outro lugar. Entendi. Então, quando sai uma caixa para a locação, as meninas vão, faz a programação, né, faz toda a parte de documentação, vai até a outra base, busca o carro, prepara e entrega aqui. E se caso também quiser entregar o carro para fora, nós entregamos também, se precisar buscar, a gente busca também. Entendi. Agora você vai conhecer com as meninas aqui, com a Lidiane e a Michele, como é a Fox locadora. Você vai se surpreender. Obrigado, Tuca. Foi um prazer mais uma vez, Betor. E nós vamos conversar agora e conhecer a Lidiane, melhor a Lidiane e também a Michele, que vai explicar como funciona a Fox locadora. Lidiane, primeira vez aqui no nosso Bons Negócios, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bertolucci, obrigada. Bom, vamos lá falar da Fox, né? Isso. Como o Tuca falou, a gente tem a base aqui dentro do estacionamento, Tuca Veículos. A gente hoje trabalha tanto com o contrato fixo como diárias, tá? Então, nosso foco ali, contrato fixo empresa, o cliente entra em contato com a gente, a gente vai fazer um orçamento de acordo com as necessidades do cliente, o carro, o caima que ele vai rodar. Temos planos a partir de R$ 1.799,00 mensal. O cliente entra em contato aqui e a gente vai achar e colocar o veículo de acordo com a necessidade dele. E trabalhamos com diárias, balcão, um momento assim que o cliente precisa, de repente, do carro, está sem carro. Ele vem aqui e a gente faz a locação. A diária da Mi vai explicar melhor. Ô, Lidiane, quer dizer que eu chego aqui, eu preciso ir no médico lá em Campinas e o meu veículo não está legal para ir para a estrada. Se eu correr aqui, eu consigo esse carro rapidinho? Nós fazemos, nós fazemos. Assim, a gente sempre pede para o cliente entrar em contato com um pouquinho de antecedência. Por quê? Para a gente poder passar para analista de crédito, né? Que é para a seguradora da frota. Entendi. E também ver o que enquadra para ele. Porque, às vezes, a gente tem carros aí a partir, né, de diárias a partir de 160 reais. Então, eu posso escolher o veículo também. Eu tenho essa liberdade. Tenho opções de veículos. É que quanto mais próximo da data, principalmente quando tem feriado, final de semana, fica mais restrito a quantidade de veículos. Porque sai muito veículo. Que beleza. Mas, fechou antes, aí tem muitas opções para escolher aí. Agora, a Michelle vai nos explicar mais uma curiosidade da Fox Locadora, que eu também não conhecia, você também não conhece. E vamos apresentar e conhecer a partir de agora. Michelle, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. E, Michelle, como funciona o seu departamento aqui na Fox Locadora? O que você faz? Aqui nós trabalhamos com as diárias, né? Que seria um caso mais de imprevisto. Por exemplo, vai precisar ficar com um carro em manutenção? Nós fazemos esse tipo de diárias. Vai viajar só no final de semana com a família? O carro não está muito legal, não está muito seguro de nós fazermos essa alocação também só de final de semana. Um detalhe, Bertolucci, todos os nossos carros são revisados e com seguro. Muito bem, Michelle. Se eu desejar um carro em meu torno mecânico para ficar na cidade, de repente eu gostaria de viajar. A alocação, o valor é o mesmo. Durante o dia, eu posso ir onde eu quiser com o carro? Sim, o valor é o mesmo, tá? De diárias é o mesmo. Por exemplo, você pegou o veículo por conta da manutenção, mas vai precisar viajar nesse tempo que você ficou com o veículo, né? Estar com o veículo, não tem diferença nenhuma do valor. A única coisa que diferencia é do contrato fixo, porque nós fechamos com o KM. Então, fechando com um limite de KM, o valor sai mais em conta, né? Com o pacote mensal. Mas de diárias, se você precisar no dia e depois viajar de última hora, não tem diferença. Não tem problema. Não, não tem problema nenhum. Olha só que facilidade, gente, que facilidade. E a vantagem que você tem de alocar um carro, do que comprar um carro, ter um carro próprio, é uma maravilha. Mas alocando também, você tem grandes vantagens e toda segurança e seguro também, né? Sim, claro. Hoje tem bastante gente, principalmente as empresas, né? Vê muita vantagem fazer a alocação de um veículo, né? Do que comprar. Exatamente, porque são vários funcionários usando, né? Vai estar pronta a entrega à hora da necessidade do funcionário, vai precisar fazer um serviço fora e tudo mais. Qual que é a vantagem da alocação de hoje, Bertolucci? Pois não. Hoje a alocação, ela sai muito mais viável do que você ter um carro particular, né? Porque o carro particular você vai pagar o seguro, a parte, a manutenção periódica, né? Que já está um pouquinho mais alto. A alocação, não. Se a gente fechar uma alocação bacana com um KM legal, fica um preço acessível para todo mundo. Há documentação toda por conta da Fox Locadora, o segura por nossa conta, tá? Muito bem, agora você já sabe como alugar um carro para a sua empresa, o carro particular, a escolha do carro, semanal, mensal. Então você sabe tudo, como a Michelle acabou de explicar. Mas agora vem aí um casamento. Todo mundo quer aquele carro. Antigamente a gente pedia emprestado, né? Para quem a gente conhecia, quem tem um carro antigo, um carro diferente. E a Lidiane vai explicar que nós temos para uma festa, para um evento também, né, Lidiane? Temos, é. A gente trabalha também com esse serviço de uma festa de casamento, o dia da noiva, né? Buscar a noiva, levar a noiva, o dia do debutante, que também tem muito. Ah, o debutante também loca o carro. Isso, isso. Aí a gente atende, tá? A pessoa liga aqui, a gente vai ver se tem disponibilidade para a data do dia dela. Sim. E a gente faz a reserva. Aí são carros, né, diferenciados, né? Um carro maior, um carro executivo. Dá um exemplo de um carro aí executivo. Por exemplo, a gente tem a BMW X5, que a gente faz esse tipo de serviço. Temos alguns Corolla também, tem cliente que opta. Entendi. A BMW 440. Então vai muito do dia, os carros que vão ter disponíveis. O cliente, se quiser vir aqui, dá uma olhada. Claro que ele vem. Isso. Aí a gente faz. Vai ter com o motorista, tá? E o cara... O motorista, se ele for com a farda e o cap, tem também? Vai, vai todo vestido. Vai todo vestido, né? Que bacana. Alinhado, podia. Ele vai a caráter. Vai, vai. Para que eventos aí a gente tem veículos aqui, ô, Michele? Para casamento? Tem outros eventos que a locadora pode ceder o veículo? Para casamento, né? Para aniversários de 15 anos. Vai para um evento especial em outra cidade, quer chegar num veículo mais especial, nós fazemos também. Ah, então tem esse diferencial também. Sim, claro. Nossa, que interessante, gente. Então, Fox Locadora tem um carro para todo gosto, para qualquer ocasião, é isso? Para toda hora, para qualquer ocasião, claro. E nós estamos localizados onde? Aqui no estacionamento do Tuca Veículos, gente. Isso, na mesma base, a base aqui, junto com o Tuca Veículos. Michele, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua explicação. Foi realmente fantástico e diferente. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigado. Lidiane, muito obrigado e sucesso para vocês aqui. Obrigado, Bertolucci. Obrigado para vocês também. É o grupo de empresas Tuca, trazendo aí Tuca Veículos, Tuca Empreendimentos, Tuca Bateria, também a SUV, que é uma loja só de caminhonete e a Fox Locadora. Olha só, tudo num só lugar aqui em Mococa, para o Brasil inteiro e para você.